Oi pessoal, dia 26 de maio, quarta-feira, estamos aqui no gabinete 504, anexo 4 da Câmara dos Deputados, recebendo a renovação política, mais uma que aconteceu no país, e felizmente aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro e Teresópolis, vereador Amós do Democratas, 26 anos, acertei? Errou! Errou! Quantos anos? 27! 27! 888 votos, acertei? Isso, acerto! Ótimo! Gustavo? Deixa eu ver se eu vou acertar a idade. 25 anos, Gustavo? Não, não, 26. 26! Porra, mas eu tô dando menos idade pra vocês. É, tá melhor. Bom sinal, bom sinal. Gustavo, vereador pelo PSL, 656 votos. Tá certo, hein? Errou, 631. Porra, cara, eu vou gravar de novo, vou gravar de novo não. Vamos assim mesmo. Pessoal, parabéns pela vitória de vocês, teve uma renovação muito grande na Câmara dos Vereadores, já são 19, só 4 retornaram, portanto 15 vereadores novos. Parabéns, conversamos aqui sobre as necessidades de Terezópolis, necessidade de infraestrutura, necessidade na saúde, necessidade no esporte. Vocês estão aliados com o prefeito Vinícius, então eu acredito que vocês podem desenvolver um trabalho magnífico e representando a confiança dos eleitores de vocês. Então, parabéns, é uma honra pra receber vocês aqui no gabinete. Tá certo, Gustavo, obrigado. Obrigado. Fique à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa. Tá bom, Gustavo? Agradeço em nome do nosso município de Terezópolis. Estamos aqui solicitando demandas que não são a gente que solicita, é a população. Então, esse atendimento é de fato muito importante e a gente agradece demais. Poxa, que bom. Então, 26, 27 anos, 888, 636 votos. Agora, agora, agora. Espero que eu seja uma escada de sucesso pra vocês. A gente não sabe o que Deus nos revela pro futuro. Verdade. Então, eu espero somar força com vocês e tenham aqui em Brasília um deputado federal que vai ouvir, atender vocês, porque vocês, na verdade, são os olhos aqui do deputado federal. No município de Terezópolis, eu tive uma votação muito expressiva, mais de 6 mil votos. Verdade. E eu espero retribuir a Glaucia, a minha assessora em Terezópolis, que trabalha muito bem. E eu espero que a gente saia daqui mais fortalecido. Tá bom? Aproveitando o ensejo, não poderia também deixar de agradecer o deputado pela recepção. E dizer, Terezópolis, que em Brasília, vocês têm um deputado, uma pessoa que tem feito um trabalho extraordinário, que ouviu as demandas da população, do interior, da comunidade. Deputado, obrigado.